Vamos saber quem é que vai ficar com a gente aqui no programa? É o resultado da promoção Band Rio 34 anos hoje. Parabéns nossa Band, é um prazer trabalhar com vocês aqui. Olha aí, é o Richard Holanda. Aí garoto, tô te esperando aqui, hein? Carlos Otaviano da Costa Júnior, Eduardo Pueli, grande Eduardo, Vanessa Araújo e Daniele Lima. Essa galera toda com a gente aqui no Jogo Aberto Rio. Que beleza, hein? É, viu? Se deu bem. 34 anos da Band Rio, parabéns pra todos nós, né?